1º de janeiro de 2016, aí está o meu jardim e ali está a Igreja Mundial do Pastor Valdomiro Santiago que manda os fiéis jogar em lixo aqui no meu jardim, quando passam, para que eu perca o autocontrole agrida um deles e assim terá motivos para ir na delegacia fazer um pior contra mim a primeira vez foi um menino de 11, 12 anos, acompanhado de duas jovens, de uns 15, 16 anos ou seja, se eu tivesse perdido o autocontrole e agredido um deles, teriam feito um BO por agressão a menor detalhe, eu estava no jardim, eles passaram, jogaram o lixo e deram uma gargalhada de deboche bem alto da segunda vez foi um idoso, se eu tivesse perdido o autocontrole e agredido o idoso eles teriam feito um BO na delegacia contra mim por agressão a idoso é dessa forma que a Igreja Mundial está agindo logicamente estão recebendo dinheiro para fazer isso observem que tudo aqui é comprado, todos aqui estão corrompidos todo o quarteirão esse aqui também o posto de gasolina também e a loja lá, marcada de pata de gato tudo comprado, tudo corrompido todo mundo recebendo dinheiro para jogar lixo, gritar, xingar, assediar moralmente todos